Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Telgui Assistindo, e hoje eu vou apresentar a vocês a nova minissérie que acabou de chegar na Netflix. Ela chegou enquanto eu tô postando esse vídeo aqui lá na plataforma, se você tá procurando uma série curtinha pra ver hoje, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo embaixo. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho, já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Corpus é a nova minissérie britânica que acabou de chegar na Netflix, ela é uma minissérie repleta de mistérios e tal, baseada nos quadrinhos da DC de mesmo nome. Se você gosta de uma série de suspense policial, com apenas 8 episódios, essa série aqui vai explodir sua cabeça, se liga nessa história. A narrativa de Corpus começa em 1890, quando o detetive Edmond investiga um homicídio em um contexto dominado pelos crimes de Jack, o estripador. A trama então vai nos transportar para 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Charles descobre um cadáver em meio a uns escombros em Londres, na Inglaterra. Já na década de 2010, a detetive Saara encontra um corpo não identificado no mesmo local. E por fim, no ano de 2050, a detetive Maplewood se depara com um assassinato em um mundo pós-apocalíptico. Essa narrativa intricada e cheia de linhas do tempo, explora o mistério por trás do reaparecimento do corpo em diferentes épocas e os segredos que cada detetive desvenda ao investigar o crime. Como vocês perceberam, Corpus vai nos levar a 4 décadas diferentes, vai abranger 150 anos de história, à medida que esses 4 detetives vão investigar o assassinato do mesmo corpo, que é encontrado inexplicavelmente várias vezes no mesmo local lá em Londres. Até o momento ela está sendo bem recebida pela crítica, ela não tem uma pontuação muito alta, mas tem quase 70% de aprovação, que é muito boa. Então, se você está procurando uma série que vai desafiar suas expectativas, uma narrativa complexa, bem diferente do que estamos acostumados por aí, essa minissérie aqui provavelmente vai ser uma ótima dica para o seu próximo final de semana. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Que vejo já já mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho